E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Vale, 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 vale. 35 mil e 600. E vamos em frente. E 400, 400. E vale, 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 vale. 600 e vamos lá. 35, 600, 600, 600, 600. 35 mil e 600 no NIC. Carro é 18, 19. Carro funcionando aqui à direita. 35 mil e 600, 600, 600, 600. E vale, 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 vale. E 35 mil e 600 eu tenho no NIC. Alguém mais? E 35, 800. Online, 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 online. 35, 800. Tá tudo no online, online, online. Vale, 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 vale. E já posso vender? E vou vender? E vou vender? Deixa eu ver aqui. E vou vender online? Tá tudo? Liberou. Liberou, liberou. Vou vender. Vou vender online, 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 online. Vou vender. 35, 800, 85, 800. Online, online, vou vender online Alguém mais? E 35 mil e 8, 8, 8 Uma E 35 mil E 800 Vou vender online E duas E 35 mil E 800 Vendido online O lote número 20 é um golzinho track 2013 e 14 Apresenta corte transversal É sinistro recuperado Gasolina e alco e GNV Com kit o golzinho Tem direção, tem ar, tem vidro Tem trava E eu já tenho 20 mil e 600 online 20 mil e 600 online Online, online, 20 mil e 600 E vou vender online, hein? Vou vender online, 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 online 20 mil e 600 Tá tudo online, 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 online 20 mil e 600, 600, 600 20 mil e 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 20 mil e 600, 600, 600, 600, 600, 600 E vou vender 20 mil e 600 Uma E 20 mil e 600 Online, online E duas E 20 mil E 600 Vendido Lote 32 Lote 32 Documento motor sucata Número do motor danificado Considerem a venda ser um motor E eu já tenho 31 e 500 online no MB 710 31 e meio 31 e meio no caminhãozinho 31 e meio 31 e 500 500 online, online, online 31 e meio E 31 e meio online, online, online Vale, 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 vale 31 e meio E vou vender, hein? Vou vender o caminhão Vou vender, vou vender por 31 e 500 Online, 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 online 31 e meio 31 e 500 32 online 32 mil online, online, online Tá tudo no online 32, 32 e meio 32 e meio 32 e meio Tá liberado pra venda E vou vender, vou vender 32 e meio 32 e meio E vale, vale, vale 33 mil 33 mil 33 mil E 500 E 500 e 500 Online, online, online 33 e meio 33 e meio E vale, 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 vale 33 e 4 34 34 arredondou 34 mil Online, online, online Tá tudo no online 34 e meio 34 e meio 34 e meio 34 mil E 500 Eu tenho online E vou vender E 4 e 500 35 arredondou E 35 e meio 35 e meio 35 e meio Vou vender online 35 e 500 500 tá tudo no online Vou vender online Online, online, online 35 e meio 35 e meio 35 mil E 500 E vou vender online E 6 36, 36, 36, 36 36 mil Online 36 e meio 36 e meio No caminhãozinho 36 e meio 36 e meio 36 e meio E vou vender 36 e meio E vale, 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 vale Uma E 36 mil E 500 Vou vender online 37 37 e meio Online, online, online 37 e 500 37 e meio 37 e meio 37 e meio Vou vender o caminhão, 38, 38 mil, quem pagar mais vai levar o caminhão, 38, 38, 38, 38, 500, 500 online, 500 online, 38,5, vamos lá, quem pagar mais leva, 38,5, 38,5, 38,5, uma e 38 mil e 500, vou vender online, e duas online e 38 mil e 500, vendido, 37, é uma Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ela é a gasolina, não, é a diesel, né, a diesel, a diesel, colunas traseiras trincadas, qualquer laudo é por conta do comprador, é no Estado, e eu já tenho quanto para começar Hilux, é uma CD 4x4, já tem 82 mil online confirmado, na Hilux, e vamos lá, 82 para começar, e vamos lá, 82, 82 mil online e online, 82 mil na Hilux, 82 mil, 82 mil, ela é uma 4x4 SRV, 82 mil, 82 mil na Hilux, 82 mil na Hilux, 82 mil, e vale, 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 e vale, 82 mil, 82, 2, 2, 2 mil, 82 mil na Hilux, 82 mil, está tudo online, 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 82 mil, 82 mil na Hilux, e vale, 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 para vender já, para vender, e vou vender, hein, olha só, preço excelente dessa Hilux, 82 mil, vou vender a Hilux online, 82 mil online, 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 alguém mais sem interesse, é só confirmar, 82, 82 e vou, é lance, e 500, e 500, e 500 aqui no carro, 82 e meio, 82 e meio na Hilux, vou vender, 82 e meio e vou vender, 83 online, 83 online, 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 83 mil, tá no online, online, 83 mil na Hilux, 83, 83, uma, e 500, e 500, e 500, e 500 na Hilux, 83 e meio, 83 e meio, 84 online, 84 online, 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 84 mil, 84 mil, pra vender, pra vender, pra vender, uma, e 84 mil vou vender online, e 500, e 500, 500, 500, e vale, 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 84 e meio, 84 e meio, 85 online, 85 online, online, online Tá só no online agora 85 online, online, online Vou vender online Uma, não mais, parou 500, 85 e 500 500, 500 aqui no auditório 85 e meio e vale, vale, vale 86 online 86 online, 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 online 86 mil na Hilux 86 online, online, online Na Toyota Hilux 86, 86, tá só no online Uma Parou e 500 E 500 e 500 e 500 86 e meio 86 e meio na Toyota 87 online 87 online, 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 online 87 mil, tá só no online Agora vou fechar Uma 500, 500, 500 500, 500, 500, mais 500 87 e meio, 87 e meio No auditório, 88 Online, 88 mil Online, online, online Na Hilux 88 mil, tá só no online Online, online, online Uma 80 e meio, mais 500, 500, 500, 58 e meio Na Hilux, 88 e meio 88 e meio, 88 e meio 88 e meio 89 mil online 89 mil online, 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 online 89 mil Online, 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 online Vou vender online Uma E 89 mil E 89 mil E oitenta e meio E oitenta e meio E oitenta e meio Vou vender online Vou vender online A Hilux Tomás Vou vender E 91 mil Vendida Vendida Oit41 É um HB20 Unique No estado Documento pronto E eu já tenho E eu já tenho Trinta e meio E um mil Online Confirmado Trinta e meio Online, online Duzentos, duzentos Online Trinta e meio Duzentos, quatrocentos Quatrocentos, quatrocentos E vale Vale, vale, vale Vale Trinta e meio E quatrocentos No Unique Trinta e meio E quatrocentos No HB20 Vale, 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 vale Trinta e meio Online, trinta e meio E seiscentos E vale Trinta e meio E oitocentos E oitocentos Já tenho Já tenho Online Primeiro Online Primeiro Trinta e meio E oito 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 E vou vender Arredondou E vou vender Vou vender Por trinta e dois Online Primeiro Duzentos Online Quatrocentos O senhor Mais atrás de vocês Peraí O de branco ali Seiscentos Online Trinta e meio Seiscentos Online Online Agora Trinta e meio Oitocentos A senhora Trinta e três Aqui na sua frente Trinta e três Aqui na sua frente Trinta e três mil Trinta e três mil Tá aqui Trinta e três mil De pé Trinta e Duzentos Online Duzentos Quatrocentos Online Trinta e três E quatrocentos Online Online Envolvendo Online Trinta e três Oitocentos De pé Trinta e quatro Online Duzentos É seu Duzentos É seu Trinta e quatro Duzentos É seu De pé Quatro Quatrocentos Online Quatrocentos Online 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 Trinta e quatro Quatrocentos Online Seiscentos Online 600 online, online, online 835 arredondou online 200, 200 online, online, online 35, 200 está só no online Vou vender online 35, 200, 200 vou vender online Uma E 30 E 600 online de novo 600 online 35, 600 online, online No HB20, 35, 600 Está online, 800 online, online, online E vou vender 35, 8, 8, 8 Uma E 36 online 36 online, 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 online E vou vender online 36 mil, vou vender Uma E 36 mil, vou vender online Duas 200 400, senhor 400, voltou, 36 e 400 Está aqui no auditório, 36 e 400 No HB20, vou fechar Uma E 30 Vou vender Duas 600 Online 600 online 600 online, 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 online 600 online E vou vender 36, 600 online Uma E 30 800 800 aqui no auditório, 800 agora 36, 8, 8, 8, 8, 8, 8 37 online 37 online, online no HB20 37 mil, 37 mil E vou vender E vou vender Uma 200 200 aqui na frente 200 200 200 200 37 400 online 400 online, 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 online É online 400 e vou vender Uma 600 600 600 online Primeiro Online, 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 online 1 E vale E vale, vale, vale 38, 200 Uma E 38, 400 600, 600 é do senhor 600, voltou aqui na minha frente 38, 600, 600 e vou vender 800 online 800 online, 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 tá só no online 38, 800 online 1 E 39 online 39 online, online, online 200, 200 online 200 online no HB20 39, 200 online Carro com 46 mil km rodados E vou vender 1 e 39 400, 600 é o senhor 600, é seu, é seu, é seu 39, 600 aqui no auditório 800 online 839, 800 online E vou vender 1 e 39 1.800 Vou vender online 2, 40 mil 40 mil, arredondou 40 mil, 40 mil 40 mil pra vender 200 online, 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 online 200 online E vou vender o HB20 40 mil e 200 1 e 200 Vou vender online 2 400 400, 400 e vale, vale, vale 40 mil e 400 e vou fechar 600 online 600 online, 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 online 600 online Entrou online, online, online Vou vender online 1 e 40 mil e 600 800 800 voltou Voltou no auditório 40 mil e 800 No HB20 1 e 8, 8, 8, 800 E vou vender 1 e 40 mil e 800 2 e 40 mil e 800 Vendido pro senhor Aqui na minha frente Obrigado 40 mil e 800 Obrigado 40 mil e 800 30 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 mil e 800